Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar frango à caçadora. Essa receita é muito gostosa, o frango fica super saboroso e é rápido de fazer, perfeito para o seu dia a dia. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de sobrecoxa de frango, tomate sem pele, champignon, salsinha, vinho branco seco, alho, cebola, salsão, cenoura, sal e pimenta do reino. Eu vou começar colocando meu frango para dar uma dourada aqui na panela. Então eu vou colocar um fio de azeite e vou dourar dos dois lados. O meu frango já está temperado, eu temperei ele com sal e pimenta do reino antes da gente começar. Então vamos lá. Já dourei meu frango dos dois lados, então eu vou tirar os meus frangos aqui da panela e aí eu vou dourar a cebola, o alho, a cenoura e a salsão. Então eu vou colocar aqui a cebola. Como a gente vai colocar aqui na mesma panela, tudo isso que está preso aqui no fundo vai soltar e vai dar um sabor muito gostoso. Vou juntar agora o alho. E agora eu vou adicionar o salsão e a cenoura. Vou dar uma refogadinha e já vou deglaçar com o vinho, que é o que vai soltar esse fundo todo aqui. Agora eu vou deixar aqui dando uma refogada, dando uma fervida para evaporar o álcool e enquanto isso eu vou dar uma picada no meu tomate. Eu estou usando o tomate normal, mas você pode usar o tomate pelado se você preferir. Olha lá como soltou todo o fundo e isso dá um sabor. Então agora eu já dei uma fervida e eu vou adicionar o meu tomate aqui. Vou temperar com sal. E agora eu vou deixar esse tomate dar uma refogada, começar a desfazer. Depois a gente adiciona aqui o frango e o champignon. Meu tomate já desfez. Isso aqui está maravilhoso. O cheiro que está aqui, você não faz ideia. Delícia que isso aqui vai ficar, tenho certeza. Então, agora que já desfez bem o tomate, está aquela cama para a gente colocar os nossos frangos. E aí isso aqui vai cozinhando e todos esses sabores deliciosos que estão aqui vão entrar dentro do frango. Então eu vou colocar aqui o frango, vou dar uma picada no champignon e vou jogar aqui junto e vou deixar isso tudo cozinhar. E agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar aqui cozinhando por uma meia hora até o frango ficar bem macio. Então agora eu vou juntar aqui o meu champignon também. Meu frango já está pronto e olha que maravilha que está esse molho, que delícia que deve estar. Então agora eu vou desligar o fogo, picar minha salsinha e jogar em cima só para dar aquela finalizada e aí a gente vai servir. Ficou delicioso o meu frango, está super saboroso. O frango pegou todos os temperos, cara, ficou incrível. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRow. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!